Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama, e hoje é mais uma vez dia de ouvir aqueles causos, aquelas histórias que todo músico tem e que vocês adoram, não à toa, é um dos quadros mais ouvidos aqui do nosso programa, e a gente tem aqui uma reunião de faculdade, porque os convidados de hoje foram meus colegas na faculdade de música, a gente sofreu junto nas provas de percepção da ida, quebrou a cabeça nas análises harmônicas da Marisa, ouviu muito foi, foi, foi na aula da TT, a gente aqui recebe os músicos Rafael Estanguini, tudo bom Estangar? Beleza, Pladeão? Saudade, cara, legal estar aqui com vocês. Bom esse reencontro, né? E o nosso já conhecido parceiro, Lucas Longaresio, Salsicha, tudo bom, Sals? E aí, rapaziada, tudo bem? Prazer estar aqui de novo, matando a saudade aqui do Stan, reunião muito show de bola, e hoje eu vou ser o Bira, vou aqui só dar risada. Salsicha que é a risada oficial do Ruiz, a gente vai deixar sal pra colocar em todos os programas, a risada do Salsicha. Salsicha, a gente vai começar com você, puxando uma história, e você é um cara que além de músico por muitos anos também é professor de música, e professor de música também tem boas histórias pra contar, e você tem algumas, conta pra gente. Pô, cara, olha, eu dou aula há mais de 20 anos, né, cara? E, meu, eu já vi, eu já presenciei muita coisa engraçada, né, cara, dando aula, né, velho? Por exemplo, né, velho, uma vez eu comecei a dar aula pra um cara, e qual que é a primeira coisa que você pergunta pro cara, né? Você pergunta o nome dele, né? Fala, e aí, cara, tudo bem? Você já toca, né? Aquele papo sempre, né, de começo de aula, vamos ver o que você faz, mas qual que é o seu nome mesmo? Ele falou, olha, meu nome é José, mas todo mundo me chama de Marquinhos. Eu falei, mas escuta, eu te chamo de José ou de Marquinhos? Ele falou, você que sabe. E, meu, esse cara fez muito tempo de aula comigo. Ele era muito esquisito, muito esquisito. Ele tinha uma certa dificuldade com as pestanas, né, no violão e tal. Ele tocava, tocava uns solos, tocava tipo uns bandacaripso, sabe? Essas coisas, captador do meio. E tocava, velho, uns bagulho e tal. Ele tocava bem, mas ele não conseguia fazer pestana. Então, eu pedi pra ele comprar um capô traste, né, cara? Falei, por favor, né, Marquinhos? Quem sabe, né, velho? Ajuda você a tocar aí. E aí, passou uma semana, passou duas, ele falou, ó, professor. Falei, eu fui lá comprar aquele negócio que você me mandou lá e o cara riu de mim e não entendeu o que que era. Eu falei, é mesmo, cara? Falei, que negócio? Ele falou, o contra-pesta que você me pediu. Eu falei, contra-pesta, cara? Comprou o quê? Um ceticida? Cara, o cara foi, ó, imagina, imagina você é o logista, cara. E o cara me chega e fala, eu vim aqui comprar uma conta peste, rapaz, velho. Mano do céu, esse cara, eu, velho, eu não faço ideia de onde anda esse cara. Eu queria reencontrar ele, porque ele era muito engraçado, velho. A aula é fogo, né, velho? A aula é... A gente encontra todo tipo de gente, né, cara? E tem um negócio interessante com a aula também. Eu comecei a dar aula pra um moleque também e uma coisa que eu gosto de fazer é apresentar a música, né, cara? Então, eu perguntei se o cara conhecia Led Zeppelin, né? E ele falou que... Ah, sei de nome e tal. Mas põe alguma coisa pra ouvir aí, né? Falei, ah, vou pôr, claro. Coloquei um Led Zeppelin qualquer. Ouviu inteiro, em silêncio. E a hora que acabou, ele falou assim, cara, eu gostei. Mas se o Bon Jovi fosse o vocalista, ia ser muito melhor. Cara, isso marcou a minha vida, velho. Eu sou assim, eu vou morrer. Cara, eu desisti. Quando ele me falou isso, eu desisti desse cara. Falei, ah, velho, foda-se. Esse lance de apresentar a música, os caras, porra, velho, os caras viajarem nas ideias, assim, acontece muito. Mas essa marcou a minha vida, cara. Porque sempre que eu ouço o Led Zeppelin agora, eu imagino o Bon Jovi cantando, cara. Mas se fosse o Bon Jovi, hein? É, cara, ia uma merda, porque, velho, o Led Zeppelin é, sei lá, talvez minha segunda banda preferida. É uma merda, isso aí foi trágico pra mim, cara. É um negócio que me marcou a vida, velho. Queria aproveitar essa deixa da primeira história que você contou, do Contrapeste aí, que quando eu comecei a aprender violão, eu fui fazer aula com um cara que era da minha rua. Tinha uma folha sulfite, assim. A aula de violão, eu falei, é esse, é na minha rua, é barato. É, sei lá, 20 conto. É, fechou, é violão. É tu mesmo. Vamos lá, não tem como dar errado, né? Isso eu tinha uns 13 anos, né? Fui fazer aula com o cara. E o cara me ensinou assim, ah, tá, você faz o ré, você faz o dó, aí você faz o façuchinido. E era meu professor, bicho, falando. E aí eu falei, beleza, é o façuchinido. Eu fiquei falando por meses, o sushinido, até alguém falar assim, é sustenido que você quis dizer? E ficou. Eu aprendi a fazer o façuchinido, desculpa. Puta que pariu, velho. O professor fala merda pra cacete também, velho. Inclusive nós. Não, esse professor era demais. Ele não sabia o que dar de aula. Eu era o único e primeiro e último aluno dele, né? E às vezes eu acho que ele não preparava aula. Um dia eu cheguei lá, ele me deu uma folha sulfite e falou assim, hoje vai ser prova. Ele tinha perguntado, tipo assim, quantos acordes diferentes existem? Fala, só de sushinido eu tenho uma caralhada. Cara, esse negócio de aula, você falou de professor, cara. Eu lembrei de uma coisa que é o seguinte. Eu fiz aula desde muito pequeno de piano, né? Na verdade. Apesar de eu ser baixista. Mas, cara, o meu irmão, ele fazia aula com um cara de violão. Aqui também, sabe essas coisas? Bem esse esquema, folha de sulfite, né, velho? Bem simplão, assim, mas era um cara que tocava muito. Meu, esse cara e tal, eu era muito pequeno, meus irmãos. Tem uma boa diferença de idade pra mim, eu sou caçula e tal. Eu falei, ah, vou lá com você um dia, né, cara? Falei, quem sabe eu não faço uma aulinha de baixo. Já gostava, tinha, sei lá, uns 12 anos e tal. E, cara, eu fui, né, velho? Entrei na casa do cara, ele tinha, sei lá, uns 18 filhos, tá ligado? Correndo pela casa. Tá tipo eu aqui na quarentena com os moleques e tal. Mas era muito filho, cara, era muito filho. Eu lembro que um momento desse dia, um filho tava correndo com uma faca atrás do outro. Não é ideia. E esse cara, ele chegou, né, velho? E pegamos, sentamos lá, meu irmão começou a tocar, fazia aula de violão e tal. Aí eu falei da aula de baixo e tal, ele me mostrou uns negócios e falou, agora vocês vão dando uma estudadinha aí que eu já volto, né? Eu só vou ali buscar um negocinho e já volto. Isso era tipo, sei lá, a aula era as duas, isso era 2 e 10. Cara, e a gente lá, 2 e 20, 2 e meia, 2 e 40. Meu, três horas, acabou a aula. O cara não voltou. Falei, porra, mano. Não acredito, né, cara? Vamos embora, né, velho? Aí a gente morava perto, tava indo a pé. A gente encontrou ele caído numa sarjeta, na frente do bar, chapado, completamente chapado. Eu falei, meu Deus, esse é o professor, cara. Falei, fudeu, velho. Não é, velho. Não, e o pior, cara, esse cara morreu tipo um mês depois, tipo de cirrose. E foi a única aula de baixo que eu fiz na vida antes da faculdade. Essa foi a única aula. Porque, cara, eu fiquei meio traumatizado, eu acho, sei lá. E aí, cheguei na Faham, né, velho? Fui lá, né, velho? Meu professor era o Zéle, né, velho? Não sei se vocês todos conhecem. Zéle Silva, um monstro, né, cara, do baixo. Aí fomos lá conversar. Ele começou a me perguntar. Falei, você fez aula? Eu falei, olha, cara... É complicado. Você estudava com quem? Eu falei, ó, velho, eu não sei se eu devia te falar isso, não. Eu fiz uma aula com o cara e ele morreu um mês depois, velho. O álcool levou, velho. E eu só fiz uma aula, filho da puta. Você viu ele caído nessa jeito? Falei, é isso que eu quero pra minha vida, né? Então, cara, eu nunca consegui tocar igual ele. Mas bebê, velho... Eu tô chegando lá, tô chegando lá, cara. Não, não chega lá não. Agora, Stanga, conta pra gente. Você também, como eu falei, faz show em muitos lugares aí. Tem boas histórias de gig também, né? Ah, cara, putz, de gig eu tenho várias, né, velho? Porque a noite é um negócio esquisito, né? Contas que podem ser contadas, então vamos dizer assim. Eu vou te falar, algumas eu não posso contar porque eu nem lembro. Eu lembro de flashes, né, velho? Uma época da minha vida. Né, cara? Uma vez eu tive que chutar um cara de cima do pau. Porque eu não sei vocês, mas tem algumas coisas, cara, que eu tenho muita raiva, né? Eu me descontrolo, eu sou um cara muito calmo. Mas tem algumas coisas que me tiram do sério, né, cara? E assim, por exemplo, se eu tô tocando violão e alguém põe a mão nas cordas, assim, sabe? E para o som, tipo, eu me transformo. Eu me transformo. Se for meu filho, eu taco pela janela. Assim, eu não tenho controle. É engraçado, cara, porque é uma coisa boba, né? Uma coisa beça, mas me tira do sério, cara. A outra, cara, essa é mais ainda, eu acho. É quando você tá tocando e o cara tá tentando ler o seu setlist, velho, no palco, assim, sabe? Porra, mano! Oh, cara, eu tenho... Eu não consigo expressar o quanto eu tenho raiva disso, cara. Porque o que esse cara quer ver aqui, mano? O que esse cara quer ver, velho? O cara tá quase pegando no seu pé, velho! E, mano, e assim, hoje em dia, já há muitos anos, né? Mas, sei lá, desde sempre, né, cara? Eu toco em banda de baile, né? De evento, de casamento, né, cara? E nesses lugares, isso aí, velho, dá uma piorada, velho. Porque tá todo mundo muito louco sempre, né, velho? E, assim, o cara começou a olhar meu setlist e tal e fazer cara de merda, sabe? Tipo, sabe, cara? Tava pra ver, cara, que não era o que ele queria que tocasse ali, né, velho? Sei lá, ele olhou ali. Marília Mendonça. Né? Vai tomar no Criouvis Leia no casamento, não sei. E aí, o que que eu faço? Sempre que os caras fazem isso, eu vou puxando com o pé pra trás. Eu vou puxando com o pé pra trás. E o cara foi vindo junto. E eu puxando com o pé pra trás, velho. Aí eu peguei de uma bica na testa dele, assim, mais devagar. De sapato, mais devagar. Sabe, só um totozinho na testa, assim, ó. Tuf, com o tênis, com o sapato. Mano, esse dia aí eu achei que o cara ia me matar, velho. Mas foi muito incontrolável. E, mano, cara, você imagina a cena. Você tá tocando, puxando, assim, ó, com o pé, velho. E o cara vindo, ó, me perdi a bica. E deu mó pau depois, caramba, quatro, né, velho. Casamento é um negócio que é desumano, né, velho. Com essa mesma banda de eventos, a gente tocava... A gente sempre tocou em evento, mas a gente sempre tocou em bar também. Pra ter uma renda, pra pagar, tipo, algumas coisas da banda, sabe? Não mexer no dinheiro, tá? Então a gente fazia uns bares. Eram uns bares até que legais, assim. Não eram uns bares. Não era boteco, né? As casas legais, assim. E só que é o seguinte, cara. A gente tocava uns bares que geralmente tinha muito rock, mas a gente fazia, tipo, um repertório de casamento. Mas sem, tipo, sertanejo, mas fazia muito flashback, entendeu? Então, velho, tocava, sei lá, Smiths e Sidney Magal na sequência, tá ligado? E nos bares de rock. Como a gente sempre tocava de domingo, já ficou meio que entendido que era esse o repertório. Então o pessoal ia pra ver esse tipo de coisa. Mas de vez em quando, cara, apareciam os desavisados, né, cara? E, velho, e os caras são muito otários, né, velho? São muito otários. Porque, porra, velho, os caras... Quando você vai pra um lugar, velho, pergunta o que vai tocar lá, né, bicho? Você não quer... Você quer o quê, velho? Você quer ouvir Morbid Angel, né, velho? E vai lá e tá tocando Sidney Magal, grecia. Né, velho? Não que eu gostasse muito de tocar Sidney Magal, grecia. Mas o pessoal gostava. Era uma festa, domingão, ê. E, cara, sempre tem. Eu lembro uma vez que foi feio. Que os caras... Tocavam num canto estratégico do palco. Todo mundo vinha falar comigo. E aí, velho, o cara chegou e falou, Mano, ô, brother, quando você vai tocar um Iron aí? Eu falei, puta, mano. Eu falei, ô, cara, eu amo Iron, velho. E é verdade, né, velho? Eu falei, foi gente boa, cara. Falei, cara, eu amo Iron. Por mim, eu só tocava Iron. A vida inteira. Se pudesse, eu tocava no Iron. Aqui é esse repertório. Aí o cara olhou pra mim e falou, Ah, então vai tomar no seu... Aí, né, velho? É domingão, 10 da noite, né, cara, já. Os filhos, a mulher em casa, dormindo assim, ó, cobertorzinho, frio. E eu lá, né, velho? Aí, cara, veio um amigo dele. Falou, ô, mano, quando vocês vão tocar o Metallica? Aí, pô, cara, infelizmente, né, meu? Nós estamos mais na pegada do Axé Novembro, né, velho? E, cara, aí foi vindo e eu percebi que eles vinham, tipo, combinado, tá ligado? Falou, vai lá pedir pra aquele otário lá, né, velho? E eu, cara, eu me segurando, né, velho? Mas pensando, falando, pô, que merda, né, cara? Tô aqui trampando, né, velho? Não tô aqui, né, passando o tempo, né? E aí, em determinado momento, cara, o nosso vocalista, ele... Ele viu o que tava acontecendo. Os caras, às vezes, ficavam lá. Aí, uma hora, os caras estavam, tipo, mostrando o dedo pra gente. A gente tocando esse negócio. Meu amigo, velho, nosso vocalista parou o show. Fez só, pau, parar, pau, parar, pau, parar. Aí fez um discurso, cara, tipo o Martin Luther King, cara. Eu fiquei emocionado. Rolaram as lágrimas, rolaram. Porra, cara, a gente tá aqui, trabalhando, um domingo, nossa família em casa, putos que a gente tá aqui. E vem esses bandos de pau no... E apontou pros caras, meu. E a balada lotada, cara. Meu, virou todo mundo ao mesmo tempo pros caras, velho. Eu falei, agora o bicho vai pegar, meu. Né, cara? E os caras, assim, todo mundo olhando pra eles, velho. Enfim, cara, fizemos os caras se expulsos da casa. E depois, velho, eu fiquei umas duas horas a mais no bar com medo de sair dos caras querem me matar lá fora. É, porque eu falei, os caras foram embora, os caras foram buscar o cano, né, velho. Os caras vão me esperar ali na esquina. Vai falar, vai tocar metálico ou não vai? Não faz muito tempo, eu toquei num casamento, tipo, eu sei lá, umas 300 pessoas. Era um lugar aberto. E era um lugar, assim, que não tinha nada perto. Era no meio de uma chácara, né, cara? Que a gente toca muito em chácara aqui no ABC. Um lugar, cara, que não pega nem telefone, velho. Nos dias de hoje. E essa cerimônia era pra ser... A gente toca a cerimônia e a festa. E a cerimônia, ela era... Tava marcada, tipo, pras três da tarde. E começou, tipo, às sete. Já começou por aí. Cara, eu tava achando tudo muito estranho, né, cara? E aí descobri, eu, uma hora... Não sei se foi a gente da banda ou se foi alguma assessora que foi lá entender o que tava acontecendo. Porque, meu, você imagina. Você marca pras três, é tipo seis, sete e ainda não começou. Pô, a galera começa a ficar com fome. E começa a ficar puta. Os convidados, não só nós. E aí foram descobrir que o cara tinha perdido as alianças do casamento. Engarotinho demais. E aí estavam tentando achar a gente que, velho, acabia. Tirar de tipo das pessoas. Pra colocar no dedo e tal, velho. E já começou errado, né? E, cara, esse casamento também. Quando a gente faz a cerimônia, a gente fala quantos padrinhos de casais vocês têm, né, cara? Pra saber quantas músicas a gente toca nos cumprimentos. Cara, eles falaram que era um, sei lá, três de cada lado. Era tipo dezoito. E, cara, eram duas músicas, velho. Eram duas músicas. E, cara, ia lá. Say a little prayer for you. You gotta... Aí acabava... Uma hora eu falei, ah, desencana ali, já. Deixa eu fazer um instrumental. Vai só baixo. Cara, porque demorou a cópia. Você imagina quanto demorou. Aí, beleza. Meu, imagina a fome que todos estavam. Porque não tem um boteco do lado. Aí a gente, como que a gente faz? A gente toca um pouco antes de ser servido o jantar, né? Beleza, távamos lá com o salmozá tocando e tal. Começou a fazer uma certa fila pra pegar comida, como é de praxe, né, cara? E, bicho... Aí a gente para de tocar porque fala, a gente precisa comer pra voltar pra abrir a pista. Então a gente parou, né, velho? Já voltamos. Entramos na fila. Aí, cara, aí a fila não anda, mano. Não anda. Não anda, né, cara? Eu falei... Aí isso fui eu mesmo que fui lá ver. Falei, eu vou lá dar uma olhada. Porque eu vou agilizar a nossa comida, porque senão a gente não consegue voltar. E a gente tem um contrato que a gente precisa comer. Aí eu fui andando, né, velho? Passei pelo bandejão lá, né? O self-serve. Serve, serve. Porra, vazio. Falei, vazio. Vou entrar lá na cozinha pra dar uma olhada. Aí entrei na cozinha, cara. Tinha uma mulher assim, ó, parada assim, ó. E nada, nada. Nenhuma comida. Tinha gente pra caralho. Aí eu fui falar com essa mulher. Eu falei, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo? Tem uma fila gigantesca aí, meu. Não tá? Ela falou, acabou a comida. Eu falei, vocês não vão avisar o pessoal da fila? Ela falou, não, porque é o seguinte. Esse casamento foi fechado pra, tipo, 60 pessoas. Gente, o 350. Se o cara chegar com um cheque de 10 mil reais, talvez eu faça. É. Mano. Mano. Aí eu sei que eu fui voltando, né? Eu saí da cozinha, velho. Os caras já vieram colar, assim, os caras, velho. É tipo o Walking Dead. Tipo o Farhan, velha. Comeram. Querendo comer meu cérebro, né, cara? Cara, eu falei, rapaziada, não é por nada não. Mas espalha aí, ó. Acabou a comida. Mano. Festa. Esvaziou. Foi todo mundo embora. Ficou, tipo, quem era importante. Porra, cara. Eu cheguei nos caras e falei, ó, vamos tocar nessa porra logo embora, né, velho. Porque, cara, eu comecei a ficar com um pouco de dó do noivo. Mais ou menos. Porque, cara, teve queima de fogo. Tinha drone. Porra, e não tinha comida, velho. Nossa, velho. Eu fiquei muito puto. E aí, cara, aí falou, ó, vamos tocar, faz as nossas e vai embora. Falei, é, mas a gente só pode voltar depois da retrospectiva. Porra, não achava o noivo pra retrospectiva, cara, porque ele tava, tipo, num canto chorando. E aí, cara, aí, tipo, acho que convenceram ele. Aí, eu acho que já ficou mais ou menos umas 40 pessoas na festa. Tava um clima intimista. E o cara, velho, eu, velho, eu não sei por onde eu continuo essa história. Porque, velho, aí eu acho que ele bebeu demais, né, cara. E tinha uma fonte na frente, ali, meio do palco. O cara mergulhou na fonte. E aí, ele ficou tudo solto. E ele veio, cara. Ele vinha cantar no meu microfone. Ele passava a mão na minha rua. Cara, esse dia, velho. Eu juro, cara. Ele pegava assim, ó. Ele chegava assim por trás e falava, gostosa. Eu juro, cara. Tem provas, velho. Tem provas disso, cara. E, cara, eu falava, obrigado. Vou falar o quê, cara? Eu toquei no noivo, no pósco, velho. Mano do céu, cara. Esse dia, velho. Inacreditável, velho. Eu nunca vi um negócio dar tão errado, velho. Eu, aquele cara molhado em cima de mim, pegando a minha bunda. Eu toquei muito tempo em bandas de reggae, né, cara? Já diz muita coisa. É, já começa por aí, né, cara? A gente tocava muito lá pra aqueles lados de trindade, né, cara? A gente vivia louco, né, cara? Lógico. Banda de reggae em trindade, né, velho? Acho que isso aí é meio de praxe, né? Eu já mudei, tá, gente? Mais ou menos. Hoje é um pai de família. É, hoje em dia eu tenho dois filhos, né, cara? Não dá mais, né? Dá saudade, mas não dá mais. E, cara, ali a gente tocava, a gente ficava num camping, na verdade, chamado Barzeado, né, inclusive. Era esse o nome. E, cara, e trindade ali é um lugar que tinha muito gringo, né, cara? Tem muito gringo, né? Os caras vêm pro Brasil, vão pro litoral norte ali, já caem pra trindade, legalize, né, meu? Os caras também. E eu fiz amizade com os holandeses, cara. E, cara, esse dia a gente tinha ganhado uma garrafa de uísque e tal, e tava tomando uísque e tal. E o cara pegou e falou, meu, eu posso colocar alguma coisa aí a mais no seu uísque pra você, né, cara, ter uma experiência e tal. E eu falei, olha, meu amigo, pode, né? Já tamo aqui, meu amigo, eu não quero nem saber o que é. E o cara, o cara, ele tirou um conta-gotas, sabe? Tipo um rinossolo, tá ligado? Pegou, tirou, assim, ele pingou uma gota num copo de uísque gigante, né, cara? Ele falou, meu amigo, toma isso, mas divide com mais umas cinco pessoas, né? Porque é um pouco forte e tal. Eu falei, beleza, meu amigo. E ele virou as costas e eu virei, é óbvio. Eu sabia, né? E eu virei, cara. E, assim, a gente tocava, era num lugar muito gostoso. Eu tocava numa banda chamada Filosofia Reggae. Uma banda que fez um certo sucesso, uma época... Mas nessa época era podreira, né, velho? Era podreira mesmo. Era, tipo, zero dinheiro e ficava lá. Eu fui pra ficar um fim de semana, eu fiquei duas semanas inteiras, assim. Era gostoso. Eu tinha, o quê? Os oito, dezessete. E, cara, aí, meu, a gente tocava num lugar que era meio de frente pro mar, assim, sabe? Mas meio longe, né, cara? E, velho, eu lembro de eu estar tocando, cara, e eu ver todos os caras da minha banda flutuando. Cara, sério. E aí, quando eu parei de ver eles flutuando, eu tava com água na cintura, dentro do mar. E eu não sei como eu cheguei lá, cara. Eu não sei como eu cheguei lá. E, uma hora... Porque isso aí, cara, velho, era ácido, né? Eu acredito que seja. Eu não sei, porque eu não vi mais os caras. Eu não sei nem se os caras existiam. Será que eu deram na época que eu tava? E, cara, eu sentei na areia... Puta, velho, isso é papo de louco, velho. Eu sentei na areia, cara, e o Jim Morrison... O Jim Morrison sentou do meu lado. Cara, eu sentei todo o meu lado. E era engraçado. Era engraçado que ele tinha óculos escuros e uma jaqueta de couro. Era ele mesmo, né, cara? E ele virou pra mim e falou assim... Pô, Rafael, cara... Em português, obviamente. Pô, Rafael, que negócio é esse de tocar reggae, cara? Você é do rock'n'roll, velho. Ele não fala isso pra mim. E eu briguei com ele. Falei, você não conhece, você não conhece. E aí... Que viagem foi? Cara, resumindo, eu fiquei, sei lá, umas 48 horas desse jeito. E, não, foi um perigo do caramba, né, meu? A gente fala rindo, mas eu podia ter, sei lá, morrido. Achava que eu podia voar. Essas coisas que acontecem. Mas depois, logo que eu cheguei, eu dava aula pra um cara que ele era escritor. E eu contei essa história pro cara. E o cara escreveu um livro usando isso como gancho, o meu papo. Tá aqui, ó. Vou pegar pra vocês verem, ó. Consegue ver, ó? O dia em que eu conheci de morto. Caralho. Cara, velho, não, ia demais, mano. O livro, o livro é muito bom, mas é mais louco do que eu fiquei lá. E, cara, ele tá aqui, ó. Tá aqui meu nome, ó. Você consegue ver aí, ó. Não, não, foi o estanguinho pela ideia, pela música e pela missão. Cara, essa brisa virou um livro, velho. Essa, cara, cê é louco, meu. Jovem faz merda, né, meu? Faz adulto, imagina jovem. Eu tenho algumas histórias da Faana, velho. Algumas histórias boas. Mas tem uma, cara, que era o seguinte, velho. Marcelão Gomes, velho. Puta, gente fina. Baita professor. Eu fazia baixo, mas eu fazia as minhas aulas de prática com o Marcelo. Isso eu falo com gosto, assim. Foram, talvez, as melhores que eu já tive. Que dava as dicas, assim, sabe? Que eu penso hoje. Às vezes que, tipo, eu tenho que fazer um arranjo, qualquer coisa. Eu sempre lembro do Marcelo, velho. Então, puta, velho. O professor, muito legal. Mas ele tinha uma particularidade que eu adorava, cara. Que era quando você tocava alguma coisa errada, ele sofejava pra você. E ele sofejava de uma maneira muito efusiva. Né, cara? Então, cê tava lá. Não, meu. Essa frase aí, ó. Cê tá fazendo. E não, não é assim, é. Fetutine. Ele me chamava de Fetutine. Fetutine. O Marcelo e o Nelson não sabiam. E ele rachava. O Nelson rachava. Aí ele fala, Stangini, pode cantar. Aí ele, olha lá. Babadee, badaba, tababa. E um dia, mano. Era a classe inteira. Tava cantando. E tinha uns desgraçado comigo lá, velho. E, cara, teve um dia que a gente começou a cantar, velho. E, meu, muito animado aí. Versão, versão Marcelo Gomes, né? O Nelson rachando. Babadee, bababa. Mano, aí, velho, juro, cara. Eu olhei. Na janelinha. Tinha janelinha da sala. O Marcelo, velho. Ô, eu juro. Meu coração parou de bater. Velho, se eu tivesse, tipo, internado, tava... Mano. Aí, velho, ele bateu na porta, entrou. Falou, oi, Nelson, tudo bem? Eu só quero falar rapidinho com o Rafael Stangini. Ah, velho. Aí, aí deu morte cerebral também. Eu já fui... Você vai caminhando pra porta como quem caminha pro carrasco, né, velho? Vai. Tipo o Chaves, né? Quando faz merda, né, velho? Aí, mano, eu cheguei lá. Falei, fala, Marcelo. E, cara, esperando já a comida de rabo. Ele falou... Então, meu, amanhã eu vou fazer um workshop aqui. Eu queria saber se você não pode tocar comigo. Mano! Que alívio, cara. Que alívio que ele deu, velho. Que alívio, velho. Ele não ouviu, velho. Ele não sabe dessa história até hoje. Se ele ouvir, Marcelão, a gente fazia isso mesmo. Era de coração. Era... Era de forma carinhosa. Gente, brigadíssimo por toparem bater esse papo antes de compartilhar as histórias. Mas, ó, os dois vão ter que voltar com mais histórias, que eu sei que tem mais aí no acervo. Passa a bola pra vocês também agora darem os seus adeus aí. Deixar a rede social também, agradecer a galera. Começar aí com... Stangini, Stanga, valeu aí. E o microfone é seu. Ó, valeu, hein, rapaziada. Adorei, meu, tá? Precisa dar umas risadas, né, cara? Bom lembrar, bom encontrar vocês, meu, nos brothers. Tô com as aulas online, né? Quem quiser me procurar aí, pode procurar pelo Instagram. Stangini Rafael. Mas tem Facebook Rafael Stangini também. Véio, o que é me achar é dois palinhos. Espero que a gente faça isso mais vezes. Salci, sua vez agora. Deixar aí seus recados. Valeu por participar de novo aí com a gente. Foi muito bom. Bom demais participar de novo. Um momento bom demais aí. Rever o Stan. Quem quiser acompanhar, tá lá. É, Lucas Longaresi no Instagram, no Twitter, no Facebook. No YouTube tá como Longaresi Lucas. E no meu site tá lucaslongaresimusic.com. Isso aí. Maravilha. E se você que tá ouvindo a gente quer falar com o Ruídos, pode mandar um e-mail para onde, Todd? Ruídospodcast.gmail.com. Também pode entrar no nosso site oficial, onde tem todos os nossos causos e nossos episódios, que é ruídospodcast.com.br. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Espero que não esteja com dor na bochecha que nem a gente. E um grande abraço. Valeu. Falou. Tchau, tchau.